Eu trabalho na Capep há 13 anos, tenho 35 anos de idade, já passei por vários setores aqui dentro. Comecei aqui na Capep no setor de guias, passei pelo setor de protocolo, o departamento de assistência à saúde, departamento financeiro e hoje eu trabalho aqui na presidência implantando novas tecnologias, novas formas de a gente ter um trabalho de maior qualidade para os servidores públicos. Nós implantamos recentemente a central de regulação que serve como um balizador para a área da saúde e para os servidores. Ela tem a função de agilizar e também melhorar a qualidade das análises feitas pelos médicos com relação aos serviços que são prestados por servidores. A central de regulação agiliza a velocidade da análise, a qualidade da análise e melhora para o servidor que ele tem, vai ter aí uma Capep mais longeva, um tempo maior de serviços prestados pela Capep com uma maior qualidade. Hoje a nossa rede credenciada da Capep conta com mais de 300 credenciados, entre médicos, clínicas e hospitais. A gente tem hoje em torno de 27 mil mutuários, sendo dentre eles 12 mil da ativa, em torno de 5 a 6 mil inativos, que são pensionistas e aposentados, e o restante de dependentes. O meu maior desafio aqui na Capep é garantir que todos os servidores tenham o mesmo direito a todos os serviços que a gente presta aqui, exatamente para servir com a maior qualidade e toda a atenção que o servidor precisar. Obrigado. Obrigado.